Oi, my cats! Bem-vindos ao novo quadro do canal Baú de Histórias. Puxa a vinheta! Hoje eu vou contar pra vocês a história da Maria e do Marco Antônio. A Maria, ela estudava ciências farmacêuticas na Universidade de São Paulo. E o Marco Antônio, ele era colombiano, mas ele estava no Brasil, na mesma instituição da Maria, fazendo a pós-graduação de economia. Isso tudo em 1974. Bom, naquele ano, a Maria e o Marco começaram a namorar. E o Marco era um cara, assim, super gente fina, legal, sorridente, solidário, ajudava todo mundo em volta dele. Eles tinham um relacionamento bem legal. E assim, dois anos depois, em 1976, os dois se casaram. Veio a primeira filha, o Marco já tinha terminado a pós, a Maria terminou a faculdade, eles mudaram pra Fortaleza e tiveram mais outras filhas. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque o Marco, ele começou a ter uma vida mais instável. Ele conseguiu a cidadania brasileira e conseguiu se estabilizar, tanto profissionalmente como economicamente. E foi aí que o Marco começou a ter atitudes completamente diferentes. Ele começou a ser intolerante, a ser agressivo. E não só com a Maria, como com as próprias filhas também. O medo, ele era constante, a atenção era diária. Todos ali em volta tinham muito medo dele. E começou ali o ciclo da violência. Que é o momento em que você fica com a tensão, você parte pra agressão, você vem com arrependimento e logo as atitudes carinhosas. O Marco começou a ser assim com a Maria. E aí começou um relacionamento doentio. E a Maria, mesmo com toda essa agressão e esse ciclo de violência, ela acreditava que se ela tivesse mais um filho, ele mudaria. Daria tudo certo. Foi em 1983, a primeira vez que o Marco quase matou a Maria. Pois é, ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia. Resultado, Maria paraplégica. Sim, por conta das lesões irreversíveis na terceira e na quarta vértebras torácicas dela. E ainda consta, claro, que ela tem outras lesões físicas, sem contar dos traumas psicológicos. No entanto, o Marco Antônio alegou pra polícia que isso foi uma tentativa de assalto que aconteceu na casa deles. E mesmo a perícia conseguindo identificar que não foi por conta das lesões, a polícia tirou o caso e entendeu quem realmente foi um ladrão. Após quatro meses que a Maria estava internada no hospital, ela voltou pra casa. Após duas cirurgias, internações, tratamentos, tudo que a Maria tinha passado, o Marco ainda deixou ela 15 dias em cárcere privado. E ainda tentou eletrocutá-la durante o banho. Isso tudo montado por um quebra-cabeça daquele perverso, que ele sabia cada passo que ele estava dando. Ele sabia de tudo que ele estava fazendo. A Maria sabia o que estava acontecendo, os passos que ele estava dando. Só que ela não tinha força, ela não conseguia lidar com aquilo. Principalmente naquela época. Foi quando ele fez ela citar um papel. Foi uma procuração pra poder ter direito ao nome dela. Pois é. E aí ele começou a falsificar um monte de documento. Ele ainda inventou pra polícia que tinha uma trágica perda do automóvel do casal, que não precisava levar essa história adiante do bandido, do assalto, que era melhor deixar pra lá, sabe? E foi fazendo várias coisas no nome dela. E ainda por cima, a descoberta de um amante. E foi quando a Maria decidiu lutar contra isso. E ela não tinha, gente, apoio de ninguém naquela época. Quem que vai querer ajudar uma mulher, tá doido? Ninguém ajuda não. O homem tem razão. Ainda mais o país que a gente sempre viveu. Aqui, o Brasil, infelizmente, sempre teve uma característica machista. E ela precisava de fazer com que a polícia não acreditasse nele, não parasse em casa, levasse isso adiante. E foi ela lutando pelos direitos dela. E aí foi onde a Maria sofreu a primeira injustiça, mas agora da parte do judiciário. Por quê? Em 1991, oito anos após esse crime, ele foi sentenciado. Tentativa de homicídio. Quinze anos de prisão. Mas a defensoria, não. A defensoria foi lá e deixou ele ficar em liberdade. E a Maria, muito revoltada, tentando lidar com tudo que estava acontecendo, decidiu escrever o livro. Ela escreveu o livro Sobrevivi. Posso contar. Publicado em 1994. No livro, ela relatou tudo o que ela passou. Toda a história dela e o processo contra o seu marido, Marco Antônio. O segundo julgamento veio em 1996. Ele pegou de seis a dez anos de cadeia e mais uma vez o poder judiciário entrou em defesa dele. Conseguiu. A defensoria conseguiu fazer com que ele saísse em liberdade. E aí foi em 1998 que o caso realmente ganhou dimensão. E aí ele passou a entrar para os direitos internacionais da justiça. E aí veio o comitê da mulher, veio a defensoria pública, veio o comitê latino-americano, veio todo mundo para poder saber do caso e entrar no meio do caso da Maria. E mesmo depois de tudo isso, o Estado brasileiro continuou obisso e não se pronunciou diante desse caso. Olha só todo mundo que assinou para poder falar sobre isso no Estado. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção do Belém do Pará, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, O Estado brasileiro ainda permaneceu omisso e não se pronunciou desse caso durante todo o processo. Foi em 2001 que depois de quatro ofícios silenciados, o Estado foi responsabilizado pela negligência, pela omissão e tolerância à agressão contra a mulher. O caso da Maria não era só o caso de uma mulher, era o caso da maioria das mulheres no Brasil. E foi então que a Maria ganhou a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha foi criada para defender de fato o gênero feminino e principalmente punir o agressor. Porque infelizmente no Brasil nós não tínhamos nenhuma lei, nós não tínhamos nenhuma defesa, nós não tínhamos nenhuma segurança, nós não tínhamos garantia nenhuma de que conseguiríamos fazer com que um agressor não agredisse uma mulher. E era um fato recorrente no Brasil, eram inúmeras denúncias e nada era feito no país até a criação dessa lei. Foi quando se juntou o consórcio de ONGs e se juntaram várias feministas para a criação de leis e de direitos a favor da mulher. Em 7 de agosto de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou a lei 11.340, mais conhecida como a lei Maria da Penha. Considerando uma das recomendações, claro, do Convento Internacional de Direitos Humanos, foi reparar a Maria da Penha, tanto material quanto simbolicamente. Então o Estado do Ceará pagou a ela uma indenização e o governo federal batizou a lei com seu nome como reconhecimento de sua luta contra as violências dos direitos humanos da mulher. Bom, gente, essa foi a história da Maria da Penha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu falei alguma informação errada, se eu fiz algum conteúdo, deixe nos comentários que eu estou aqui para aprender com vocês. Espero que vocês estejam gostando do novo quadro, trazendo várias curiosidades e contando histórias de várias pessoas. É isso, o feedback de vocês é muito importante para a gente ver se vocês estão gostando ou não. Curta, comenta, compartilha e deixe ideia de pessoas, de curiosidades, de mulheres, que eu posso estar contando aqui no meu canal, fechou? Um beijo e até o próximo vídeo. Lesões irreversíveis. I... Ele atingiu a terceira e a quarta glândula toráxica. Vértebras toráxicas. É que eu estou falando de vértebras. E tentou ele... E... 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 E tentou eletri... Eletrocutá... Eletrocutá-la. Eletrocutá-la. Eu... Eletrocutá-la. 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 Eletrocutá-la.